É rapaziada, e essa provocação do Soteldo aí teve volta. O Verrete repetiu a mesma atitude do jogador do Santos. Só que desta vez, o Santos caiu para a segunda divisão e o Vasco escapou do rebaixamento. Depois do jogo, o Verrete explicou aí sobre essa atitude do Soteldo no primeiro jogo entre Santos e Vasco na Vila Belmiro. Eu só falei ao Soteldo no dia do jogo. Eu entendo um caño, uma caneta, como falam aqui, eu entendo uma gambeta, uma bicicleta, eu entendo tudo. Eu acho que a gente não saca ventaja pisando a bola. Eu acho que foi uma falta de respeito a nós. Eu se o falei, eu se o disse no jogo. Obviamente, a gente não desea mal a ninguém, mas tem que respeitar. Eles, nesse momento, veniam de muitos jogos onde sofriam derrotas. E esse jogo se vem encontrar com a vitória e me pareceu demais. Porque a gente também sofria a pelea por rebaixamento. Nós sempre fomos respeituosos.